A Receita Federal em Manaus encontrou durante o mês de agosto mais de 100 encomendas nos Correios com cédulas de dinheiro falso. Os produtos apreendidos foram entregues à Polícia Federal, que investigará a situação. As notas de R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100 eram provenientes de diversos estados como Minas Gerais, São Paulo, Bahia, entre outros. As investigações já mostram que boa parte dessas notas eram encaminhadas para Manaus. Os bairros mais citados como destinatários das cédulas falsas eram Jorge Teixeira, Cidade Nova, Coroado, Educandos e Parque 10. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1.